A Prefeitura Municipal de Grajaú, através da Secretaria de Políticas para a Juventude, Esporte e Lazer, convida você e sua família para uma partida de futebol entre as seleções de Grajaú e Bom Jesus das Selvas pela segunda partida da semifinal da 11ª edição do Copão Maranhão do Sul. É neste domingo, dia 3 de junho, às 17h, no Estádio Municipal. Venha torcer pela nossa seleção. A entrada é franca! Prefeitura de Grajaú. Deus proverá!